Olá, sétimo ano, bom dia, bom dia, tudo bem? Espero que sim. Galerinha, hoje vamos continuar no capítulo 21, nosso último capítulo do livro, na verdade, o Ouro e a Sociedade das Minas, que é da página 124, página 144. E hoje nós vamos falar da página 130, 131 e o exercício da 132. Nós iremos falando sobre as formas que a coroa encontrou para controlar a região mineradora, formas de, como é que eu vou dizer, essa questão do controle para ter um poder sobre a mineração aqui no Brasil. Visto que, né, essa mineração, ela foi uma descoberta dos bandeirantes, tá? As minas de ouro, elas são uma descoberta dos bandeirantes. E bandeirantes são exploradores das expedições particulares e não das expedições financiadas pelo governo de Portugal. Lembra que a gente já falou sobre a guerra dos emboabas, né, que eram esses forasteiros, eram esses portugueses que, a partir dessa descoberta do ouro pelos bandeirantes, foram para a região das minas, tá? Então, na última aula, nós vimos que quando se encontrava um ouro, uma mina, né, alguma pepita, alguma coisa, algum sinal de ouro ali, o que que acontecia? A pessoa que encontrava esse ouro, o explorador, ele tinha que comunicar a coroa, né, ele tinha que avisar, né, o responsável por aquela região que ele encontrou aquela pepita de ouro. Aí, o que esse responsável fazia, né? Ele distribuía as datas, ou seja, era a administração colonial que definia quais eram os lotes, né, as tirinhas lá, o espaço para a exploração. Lembrando que, né, geralmente, então, o minerador, o explorador lá, ele podia escolher uma data para ele, e ele acabava, geralmente, escolhendo uma pertinho da descoberta, né, porque se tinha ouro ali, significava que era a parte, né, mais provável aí de encontrar o ouro, né? E, depois, as outras partes eram divididas entre a coroa e os demais exploradores. E isso variava conforme o número de escravos, né? Isso a prof já falou na última aula. E aí, para que a coroa conseguisse ter esse controle com ganhar ouro, mesmo que não seja ela lá explorando, né, ela vai começar a fazer o quê? Ela vai aplicar impostos, né? Por que ela começou a cobrar impostos? Porque a coroa, ela queria, né, ter o maior lucro possível em cima dessa exploração aurífera. E aí, ela cria alguns impostos, tá? Aí, o primeiro imposto que aparece para vocês é o quinto, tá? Esse imposto do quinto, ele equivale a um quinto do ouro encontrado. Ou seja, 20% do ouro que era encontrado no lugar, esse ouro era destinado à coroa. Então, encontrou 10 quilos, 2 quilos são da coroa. Encontrou 100 quilos, 20 quilos são da coroa. Encontrou 1 quilo, 200 gramas são da coroa. Tá? O total, então, um quinto era para a coroa. Aí, o que acontece? Os mineradores, eles criavam as mais diversas formas de não mandar todo esse ouro para a coroa. Acontecia o contrabando. Eles desviavam esse ouro. Como eles desviavam das mais inusitadas formas aí, tá? Uma das coisas, que é um ditado que a gente tem até hoje, né? O santo do pau oco. O que é santo do pau oco? Vocês sabem o significado dessa expressão? Ah, talvez alguns saibam, né? Acho que num videozinho do YouTube que a prof deixou para vocês, acho que falou sobre o santo do pau oco. Você tinha religiosidade muito aflorada nesse período. Então, a igreja católica estava bem presente, aí junto com a coroa, né? E aí, eles pegavam as imagens de santo e cortavam essas imagens de santo e colocavam o ouro ali dentro. Compravam uma imagem, a imagem de madeira, por exemplo. Ah, pegamos lá, a imagem de madeira, né? Um santo, cortar a cabeça aqui, vai colocar o ouro aqui dentro e vai colocar a cabeça aqui de volta. A tampinha da cabeça, tá? E vai mandar para sua família, vai levar para a família, ou assim por diante, tá? Então, essa era uma das formas de contrabando. Uma outra é lavar a égua, tá? Essa não é uma expressão tão assim, né? Mas, os pais de vocês, os adultos, né? Eles usam, às vezes, essa expressão. O que era lavar a égua? Lavar a égua era ganhar muito dinheiro, é ganhar muito dinheiro, né? Conseguir um dinheiro inesperado, alguma coisa assim. E isso também está relacionado a esse período da mineração. Porque eles acabavam pegando os farelinhos de ouro, né? Os pequenos fragmentinhos de ouro, e colocavam em cima das éguas, em cima dos cavalos. E era o meio de locomoção deles. Então, quando eles chegavam no alojamento, eles pegavam e lavavam essa égua. Lavavam o corpinho dela e deixavam, muitas vezes, uma lona ou alguma coisa no chão. Lavavam, escorria esse ouro e depois eles catavam no ouro do chão. Então, lavaram a égua. Ganharam muito dinheiro, ganharam ouro, tá? Então, são expressões lá desse período. Então, essa questão do quinto era algo que, né? Os administradores começam a perceber que existem todas as formas de corrupção. Todas as formas de roubar. Misturavam no meio da comida, com biscoitos. Eles davam um jeito de burlar a situação. Aí, o que Portugal vai fazer? Vai criar as casas de fundição. As casas de fundição, elas eram locais onde o ouro era fundido. Ele era transformado em barra, né? Uma barrinha. E nessa barrinha tinha lá um selo real, né? Um selo da casa de fundição. Quanto ouro ela era, que ano que foi. Então, tinha todos os símbolos aí nessa barrinha de ouro, tá? E, dessa forma, então, eles evitavam que o ouro fosse contrabandeado, né? No ouro em pó ou nas pequenas partículas. Porque precisava ser em barra. Caso, né, encontrasse alguém com ouro que não fosse numa barra, que não tivesse esse selo real, ele poderia ser preso e até mandado de volta para a África, tá? Os escravos. Então, a única forma de real, né, legal de você ter o ouro circular pela colônia era através da barrinha que tinha uma marca, né, da casa de fundição. Algumas pesquisas mostram que, inclusive, no Paraná, em Paranaguá, teria existido uma casa de fundição. Quem trabalha com numismática, que é a pesquisa de selos, de moedas, essas coisas assim, eles acreditam que sim, que isso ocorreu e tal, tal, que acontecia fundição aqui, era mandado para o Rio de Janeiro e lá era cunhada, então, essas moedas, né? Mas nunca foi encontrada uma moeda que tivesse sido cunhada em Paranaguá, mas algumas pesquisas, né, levantam a lebre ou dão alguma informação a respeito disso, tá? Outra curiosidade, essas casas de fundição, hoje, boa parte delas são museus ou coisas assim, então, inclusive para visitação. Uma outra forma de impostos que existiu foi o sistema de captação. O sistema de captação era um imposto de 17 gramas cobrada por cada escravo. Esse imposto, ele existiu de 1735 até 1750, porque captação é igual a renda per capita, né, que é por pessoa, então, por cabeça, tá? Cada um teria que pagar 17 gramas por o escravo que tinha nessa exploração, né, porque era um minerador, vamos supor, tivesse lá 10 escravos, então, ele tinha que pagar 10 vezes 17 gramas de ouro, tá? Um outro dispositivo, um outro imposto, imposto não, uma outra regra imposta, digamos assim, foi a derrama, tá? A derrama, ela instituiu que um quinto, né, ou, né, ele fiscalizava e tal, que teria que se entregar 100 arrobas de ouro para a coroa por ano, tá? Essas 100 arrobas, elas eram o quê? 1.500 quilos. Então, se lá no começo teve o quinto, era 20%, não existia um teto máximo, digamos assim, de quanto que tinha que mandar. Era 20% daquilo que se achava. Aí, em 1750, não, o governo começa, Portugal começa a exigir cada vez mais, né, estar mais em cima da colônia. E ele institui essa derrama, tá? Então, o que que ia acontecer? Se não tivesse esse ouro suficiente, né, as pessoas deveriam dar das suas coisas particulares, das suas reservas, das suas casas, essa, completar esses 1.500 quilos de ouro para mandar para a coroa, tá? Na real, aconteceu uma derrama só, lá em 1763, 1764, mas a regra continuava existindo. Então, para amedrontar esses mineradores em si, né, para que eles fizessem o máximo possível para conseguir essa quantia necessária, tá? Essa derrama, ela vai movimentar ou ela vai, né, gerar aí alguns movimentos, algumas revoltas que a gente vai estudar ainda, tá? A gente estuda, provavelmente, no próximo ano, a gente vai ver isso, vai verificar como é que está o material lá do início do ano do oitavo ano, ok? Aí, qualquer coisa profinda, explora esse ano com vocês esses movimentos, ok? Aí, vocês têm lá o exercício, um gráfico, né, mostrando a exploração aurífera, da forma como ela aconteceu, quem que eram os livros que trabalhavam, quem que eram os escravos, e assim por diante, tá? E na página 132, vocês têm um mapa conceitual. Nesse mapa conceitual, aparece lá, ações da coroa. Então, as ações da coroa, elas eram de dois tipos. Elas tinham controle da exploração e ela cobrava impostos. No controle da exploração, quando se encontrava uma jazida, o que encontrava uma jazida? Aí, tinha a distribuição das datas. Para quem? Para o explorador que encontrou, para a coroa e os demais exploradores. Os demais exploradores, eles recebiam conforme a quantidade de escravos, ok? Na cobrança de impostos, surgiu a casa de fundição. Existia o quê? O quinto, que era 20%, existia o sistema de captação, 17 gramas por escravo, e a derrama, que era 1.500 quilos anuais, ok? Depois, fala sobre o distrito diamantino, a descoberta de diamantes e tal, mas esse é um assunto para a nossa próxima aula. Ok, pessoal? Até daqui a pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho